Fala aí galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Eu vim aqui rapidamente falar com vocês para mostrar as imagens do treino do Flamengo. Everton Ribeiro tirou onda! Não é que o cara fez um lance incrível? Vejam aí. E aí, o que vocês acharam desse lance? O cara tem categoria, hein? Se inscrevam no canal, acionem a notificação no sininho, deem um like aí para mim e saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.